Tutorial DJI Air 3S Primeiro Voo em Português Primeiros preparativos pré-voo Remova o protetor do gimbal e desdobre os braços da aeronave Fixação das hélices As hélices vêm em tipos A e B e não podem ser instaladas ao contrário. Fixe as hélices A com marcações de círculo cinza aos motores com marcações cinza. Da mesma forma, fixe as hélices B sem marcações aos motores sem marcações. Segure o motor, pressione a hélice para baixo e gire na direção marcada na hélice até que ela salte e trave no lugar. Desdobre as pás da hélice. É recomendável voar em um espaço aberto e desobstruído. Certifique-se de que as hélices e a bateria estejam instaladas com segurança. Coloque a aeronave em solo nivelado com a parte traseira voltada para você. Certifique-se de que o interruptor do modo de voo esteja no modo normal e inicie o aplicativo DJI Fly. Abra as configurações do sistema e toque em segurança. Defina a altura do RTH mais alta do que o edifício mais alto ou objeto próximo e defina a ação de prevenção de obstáculos para desviar ou frear. Certifique-se de que o ícone de status do GPS esteja branco e que o aplicativo DJI Fly emita um comando de voz. Ponto de origem atualizado. A aeronave vem com 42 GB de armazenamento integrado e também suporta expansão de cartão microSD. Basta inserir o cartão microSD no slot de cartão na aeronave, se necessário. Operações básicas de voo, decolagem e pouso automático. Toque no ícone de decolagem à esquerda e pressione e segure o ícone de comando para habilitar a decolagem. Toque no ícone de pouso. E pressione e segure o comando para fazer a aeronave pousar automaticamente. Decolagem e pouso manual. Empurre o stick esquerdo e direito do controle remoto para dentro ou para fora simultaneamente para dar partida nos motores. Assim que os motores começarem a girar, solte os dois sticks simultaneamente e empurre suavemente o stick de controle esquerdo para cima para decolar manualmente. Após a decolagem, puxe o stick esquerdo para pousar. Depois de pousar, continue puxando o stick esquerdo para baixo até que os motores parem. Controle a aeronave. Empurre o manche esquerdo para cima ou para baixo para fazer a aeronave subir ou descer. Empurre o manche esquerdo para esquerda ou para direita para alterar a orientação da aeronave. Empurre o manche direito para cima e para baixo para fazer a aeronave voar para frente ou para trás. Empurre o manche direito para esquerda ou para direita para fazer a aeronave mover-se horizontalmente para esquerda ou para direita. Fotos e vídeos. Pressione até a metade o botão de foco da foto no lado direito do controle remoto para focar automaticamente o botão de gravação. Pressione uma vez para iniciar ou parar a gravação. O dial esquerdo é usado para ajustar a inclinação do gimbal e o dial direito é usado para aumentar ou diminuir o zoom. Insira a configuração do parâmetro da câmera no canto inferior direito para ajustar outros parâmetros da câmera. Toque em 3 para alternar para a câmera média. Toque novamente para alterar a taxa de zoom. Toque em 1 para alternar para a câmera grande-angular. Toque no ícone de reprodução no lado direito para visualizar e baixar sua filmagem. Exportando filmagem, a filmagem gravada será armazenada na aeronave ou no cartão microSD. O Quick Transfer ajuda a transferir rapidamente as filmagens da aeronave para seu dispositivo móvel. Ligue a aeronave, ative o Wi-Fi, o Bluetooth e o recurso de localização em seu smartphone. Se o recurso permitir transferência rápida e suspensão estiver ativado no DJI Fly, o Quick Transfer poderá ser usado enquanto a aeronave estiver desligada. Inicie o DJI Fly e toque no cartão Quick Transfer na tela inicial. Ao conectar pela primeira vez, pressione e segure o botão Liga e Desliga da Aeronave por 3 segundos para confirmar a conexão. Ao usar Permitir Transferência Rápida e Suspensão, você só pode se conectar a uma aeronave que exiba o ícone de suspensão. Entre no álbum, selecione a filmagem e clique em Baixar e a filmagem será baixada para seu celular. O Quick Transfer suporta download em segundo plano, portanto, alternar para outros aplicativos não interromperá o processo. Smart RTH toque no ícone RTH no aplicativo e segure o pop-up de confirmação. A aeronave retornará para casa automaticamente. Pressione e segure o botão RTH no controle remoto. Também pode acionar o armazenamento Smart RTH. Dobre os braços da aeronave. Acopre o rotor do gimbal e posicione a aeronave corretamente. Dobre o rotor do gimbal e posicione a aeronave corretamente. Tchau.